Alô meu parceiro Chiquinho Produções Tamo junto meu filho Alô meu parceiro Alex Lopes Salvatão, tamo junto viu Se liga meu filho Não precisava ir tão longe Na minha cara beija outro homem Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existiu Esse amor Eu te imploro, tinha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso Que eu ainda tô carente É que se ver você com outra pessoa Na sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Aí eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa É sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Aí eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Não precisava ir tão longe Na minha cara beija outro homem Eu sei Eu sei que terminou Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Ainda existe amor Eu sei que terminou 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 E aí